Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo top aqui pro canal E eu vou te mostrar aqui ó, a super tropa mais insana e mais apelona do Clash of Clans Velho, eu me surpreendi com o Super Mago, cê tá louco Tá muito nervoso, muito insano, tá forte demais, cara, eu tô usando essa variação aqui ó 21 Super Mago com 3 gole de pedra Velho, e tá passando o carro assim ó, geral E já deixa seu likezão aí, seu like é super importante Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, vou mostrar aí como que eu tô utilizando, como que é a ideia do ataque E eu utilizei na guerra, teve um ataque aqui ó, eu utilizei na guerra E vou te mostrar aí o resultado, cara, apelão demais, cê tá louco Olha aqui, bora ver esses daqui primeiro, agora eu vou mostrar ali o que eu utilizei na guerra Mas olha aqui, esses daqui, ó, soltam uns 2 ou 3 numa lateral pra dar uma funilada Ó, joguei o pulo e entrei com os 3 gole de pedra Ó, e vou entrar com o restante do bonde agora, ó, o Super Mago Ó, eu entrei com a barraca também pra utilizar Pra utilizar a P.E.K.K.A, né Não tinha, não tinha tropa na, dentro do, da barraca Mas a P.E.K.K.A já ajudou aí os Magos, né Ó, blindei, usei outro pulo Ó, com a fúria chegando ali no miolo Eu já meti outra fúria Entrei com a campinha aqui do lado pra pegar essas defesas Velho, olha só o hit desse Super Mago Ó, saiu o castelo, joguei o veneno Velho, esse bolo que tá nessa lateral aqui, ó, vai destruir o layout Nossa, o cara tá muito forte, velho Você tá é louco Olha só Olha o tanto que tá, pelando E assim, cara, que eu tô, eu nem treinei direito Eu só utilizei no farm aqui E passei o carro aqui no farm e fui na guerra, cara E nossa, cara, me surpreendi demais Vale a pena muito utilizar aí, ó Eu acredito que Com as tropas no castelo Na barraca, por exemplo Já é muito melhor Porque aqui, esses ataques aqui Eu não utilizei nada de castelo Eu não peguei tropa no castelo Utilizei só a barraca pra aproveitar a P.E.K.K.A, né Mas olha só Olha o tanto de Mago vivo ainda O hit dele, cara Se tiver a construção perto, velho, é GG Ó, a Rainha Viva ainda tinha um poder Olha o hit desse Super Mago Caramba, velho Muita pelão Esse aqui vai virar o meta, certeza Olha, eu não tava botando muito fé no Super Mago, não, cara Mas Depois que eu utilizei ele Me surpreendi Demais Demais mesmo Olha só que insano Velho, tá muito apelão, velho Cê é louco Olha esse outro aqui, ó Olha aí, ó Tá bem forte, cara, ó Ó, entrei com a barraca ali Não tem tropa dentro da barraca É só a P.E.K.A mesmo da barraca Só pra aproveitar a P.E.K.K.A, né Mais os Magos, pra dar uma funilada Ó, já dei uma funilada aqui Eu vou entrar com os três gole de pedra Ó, utilizei um pulo ali, ó Pra ter acesso pro centro de vila Agora eu vou entrar com o bonde, ó Com os Super Mago Ó, entrei com o Rei, a Rainha O Guardião, ó Joguei uma Fúria ali, ó Pra pegar o CV rápido E vou utilizar o poder do Guardião Entrei com a campeã aqui nessa lateral Velho, olha como vai pegar o CV rápido Caramba, velho Muita pelança É louco, olha aí Ó, jogando um Fúria ali naquele miolo Cara, o hit dele Sai um bagaçã em tudo Olha só, olha só isso Olha o tanto que tá nervoso Caramba, velho Me surpreendi demais Nossa, é muito insano Muito forte Vale a pena demais utilizar aí, ó Olha só, cara Acabou com o layout, ó Ainda tinha a campinha ali viva Naquela lateral ali, ó Safe Ela consegue pegar Ainda tinha um Um bolo aqui de Super Mago Com os Golem, ó Olha só A Rainha tinha o poder O poder do Rei E já era, cara Olha só Olha o tanto que foi rápido Nossa, cara Tá show demais E eu gostei demais Do Super Mago Olha só Ó, a campinha aqui Vai pegar a B Esse já era, ó Cara, olha o hit desse Super Mago Olha só Ó, já era Ó, ele tava bem forte O CV Tipo assim, mesmo que era no farm E muitos vai falar Ah, mas no farm é fácil E tal Mas, cara Eu utilizei o Eu tava utilizando dragão Com o feitiço de invisibilidade Cara, e não tava conseguindo dar PT Nem CV de muro CV malpado de muro De CV10 Com o feitiço de ficar invisível Lá E não tava dando PT, cara E usei essa aqui Velho Já saí bagaçando tudo Olha aqui Esse aqui já foi na guerra, ó Olha aí Com a mesma estratégia Ó, 21 Super Mago 3 Gole de Pedra E nesse aqui Eu já utilizei a barraca E utilizei corredor Na barraca A minha ideia aqui, ó Foi soltar um Golem aqui Ó E uns 3 Super Mago Pra limpar E eu utilizar um Super Mago Nesse acampamento Pra ele limpar E eu entrar com o rei Nessa fábrica Pro rei pé Vim pro morteiro Vim pro Pra esse quartel E o rei entrar aqui, ó O rei entrando aqui Ele pega esse destinador E eu utilizar um pulo aqui Outro aqui, ó E entrar com os outros 2 Gole de Pedra E entrar com o bonde Com o Super Mago A Rainha e o Guardião Cara, eu me surpreendi demais Com o Super Mago Tá muito da hora Vale a pena demais Você utilizar aí, ó Vou mostrar aqui Como que foi executado Só pra você ter uma ideia aqui O tanto que tá pelão É esse Super Mago Ó Vou entrar com o Super Mago aqui, ó Pra limpar esse acampamento Vou entrar com o Gole de Pedra aqui, ó E 3 Super Mago Olha só Olha o hit do bicho O rei aqui, ó Pra ele bater no No morteiro Vim pra esse quartel E do quartel ele entrar pra cá, ó Ó Porque ele entrando aqui Ele pega o destinador E pega a campeã Ó E entrei com o pulo Os outros 2 Gole de Pedra E entrei com o Bond, ó O restante do Super Mago Aqui eu vacilei, ó Poderia ter usado uma cura Porque tinha uma bomba gigante Aqui, ó Ripou, ó Esse bolo que tava aqui Nessa TI, ó Vai morrer lá Tá vendo, ó Duas, ó Olha só que merda E aqui, ó Também demorei demais Na barraca, cara Olha o hit desse Super Mago Pegou o centro de vila assim, ó Ó Num estralho de dedo Ó, eu demorei demais Entrar com a Com a barraca aqui, ó Olha só Aí o Bond aqui, ó Já tava enfraquecido Ainda tinha uns aqui Mas tinha duas TI Múltipla, ó Aí ripou o Super Mago Olha a demora dos Rocks aí Tá vendo? Demorou e eu tive que entrar Com a campeã antes, ó Eu poderia ter soltado a barraca Mais antes um pouco, ó E deu entrar com a campeã aqui Antes da Da barraca abrir Me atrapalhou demais, cara Ó, porque a rainha vai E vai ser ripada, ó Ó, a rainha eu tive que usar o poder Agora a rainha vai morrer, ó Só ficou a campeã Agora que a barraca foi abrir Olha só Eu tive que utilizar o gelo aqui agora, ó Velho E olha Não, agora eu vou te mostrar O detalhe desse ataque Olha o azar aqui também, ó Olha aí O tornado me atrapalhou Ó, o tornado atrapalhou Onde eu tinha o poder da campeã Olha só Ó, agora que eu vou pegar o disseminador Olha o que vai acontecer Ah, cara, não acredito Olha só Saiu umas caveirinhas ali, ó Chateou Também Atrapalhou demais Essas caveirinhas Agora, ó Vou pegar Essa Essa Tesla Olha a vida Olha a vida Desse 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 canhão Olha só Olha a vida Dessa arqueira aqui Cara, olha a vida Da arqueira E olha a vida do canhão Ih, pô Meu PT Tem lógica, velho? Olha aí Cara, olha só Ficou aí Olha isso aqui, cara Ah, nem, velho Mas Mesmo não sendo PT, cara Porque eu cometi vacilo demais Mas ajustando, cara Dá PT fácil Indo em guerra Olha aí As tropas essas daí, ó Muita pelão, velho Muita pelão mesmo Eu achei show Então é isso aí, ó Cara Compensa, velho Pode utilizar aí Que você vai se dar bem É, também pode mudar, né Pode levar algumas coisas E tirar um pouco do super mago E levar alguma outra tropa Mais um golem de pedra Mas Velho Eu vou dar PT na guerra, cara Na liga Porque é ruim Porque só tem como fazer um ataque, cara Mas eu vou utilizar Em guerra normal Você vai ver, cara Eu vou trazer aqui pro canal E eu passando o carro Em CV3 aí, ó Fumato E eu dando PT Com essa estratégia Porque eu vou utilizar Porque eu sei Que é a pelona, cara Eu usei E eu sei o quanto é forte Pode utilizar Olha aí Que insano, velho Muito da hora, cara Super mago Pra mim aí A tropa mais A super tropa mais forte Que eles lançaram até agora Tá muito roubado Muito roubado mesmo Se eles não mexer Com certeza O super mago aí Vai virar meta Não esquece de deixar Seu like aí Seu like é super importante E ir pro crescimento do canal Se você for novo no canal Já se inscreve aí E ativa as notificações Compartilhe com seus colegas Pra eles verem essa estratégia Que é insana Com o super mago E falou Tamo junto É nóis Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.